Música Olha meus amigos, está aqui outro cidadão, o seu Severo, ele também era do grupo de penitentes Ele se auto, se intitulava, o pessoal que altamente ele ficava se fragilizando, se martilizando Em nome da crença, em nome do poder que ele tinha Ele acreditava realmente que poderia fazer esse sacrifício para Deus Quanto tempo o senhor fez isso, seu Severo? Quantos anos? Desde pequeno que eu fazia, eu deixei agora já está com um ano ou dois que eu deixei O senhor fazia isso direto e nunca chegou a passar mal? Não O senhor fazia isso todo ano? Era o grupo todo O grupo todo? Era Aí você era rezando e o senhor se martilizando? Rezando era O senhor se auto se punindo para tentar diminuir os pecados de todos nós É, começava a rezar o texto, começava a rezar o ladainho, o cabaí ia se cortar Quando era na hora de parar, ele rezava o penitente e a gente parava Não era muita gente E cada um tinha um instrumentozinho, como era o nome daquele instrumento, era o penitente? É, disciplina Disciplina Isso a pessoa ficava altamente disciplinada Por exemplo, o grupo de vocês, ninguém podia beber bebida alcoólica, essas coisas não Tem que ser totalmente puro É Direto? Direto O senhor fez isso desde os 14 anos, 15 anos? De 10 para 12 anos Quem foi que levou o senhor para o grupo? Os seus pais ou o senhor foi por conta própria? Meu avô O seu avô levou o senhor para ser um penitente É O senhor gostava de fazer? Gostava O senhor viajou o Brasil inteiro fazendo esse pedido de trabalho? Hein? Viajou o Brasil inteiro, várias capitais fazendo demonstração? Pois, passamos bem umas 20 tantas capitais que nós andamos Certo, o senhor tem quantos anos hoje? Eu tenho 76 76 anos Então gente, esse cidadão aqui de 76 anos já derramou muito sangue Em nome de Jesus, da religião, ele é católico, apostólico, romano Que fazia esse trabalho aqui em Barbalha Andou o Brasil inteiro, né? Se auto-fragilizando, se auto-penitenciando Para que realmente mostrar que cada brasileiro tinha fé E principalmente o homem nordestino, é isso? É Então gente, nós vamos aí atrás, ver se a gente encontra uma pessoa que faça penitência Para que a gente possa mostrar isso, possa mostrar aos telespectadores do programa Supertarde Ali, quem está acompanhando a gente, o nosso táxi está parado ali Precisa pegar aí, o táxi, está ali, a burra táxi Então voltamos já já com mais informações para vocês, telespectadores Aqui diretamente de Barbalha, aqui no Ceará Volto já Olha meus amigos telespectadores do programa Supertarde Nós estamos nessa matéria especial Rodando as principais cidades aqui do Ceará Esta cidade histórica, a cidade de Juazeiro do Norte Foi emancipada no dia 22 de junho de 1911 Completando agora 100 anos Esta cidade que tem a população de 350 mil habitantes Que fica a 420 quilômetros de Mossoró E em média de 460 quilômetros para a capital do Ceará Esta cidade bonita, uma cidade encantadora, uma cidade bastante religiosa Uma cidade que tem um comércio forte, principalmente o turismo religioso Aqui são diversas pessoas, frequentadores, diversos romeiros Que vêm do Brasil inteiro frequentar a cidade de Juazeiro do Norte Que tem caravanas de todo o país que parte aqui para esta cidade Uma cidade forte, que o seu comércio, a cidade que tiver a imagem, que tiver o nome Do santo, aqui de Padinciso, com certeza não vende Muito interessante essa cidade de Juazeiro que completou 100 anos E o comércio forte, em torno de 350 mil habitantes Mas na época mesmo das grandes festas religiosas Passa em torno de 1 milhão e meio de pessoas aqui no Juazeiro do Norte É, tanto a área católica, religiosa E nós estamos na primeira cidade em questões, em força De materiais e fabricação em calçado, a primeira do Brasil Essa aqui É a força de todo o Brasil estará aqui Tanto na área de calçado, que já foi na bijuteria Mas agora o momento é o calçado que predomina O fator forte da cidade do Juazeiro do Norte Eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros A Exótica Diniz, a maior rede ótica do Brasil Agradecer ao Mossoró Pneus A loja Mossoró Pneus que está acompanhando A suporte informática Também por conta da Chocobons E também na Nova Casa Pocino Tudo que você imagina, você encontra na Nova Casa Pocino Mais de 15 mil itens Vem comigo que a partir de agora você vai ficar conhecendo a cidade de Juazeiro Inclusive tem até ali o nome do Pé, né? A loja do Pé Quente, tá vendo ali? Chame Pé, vem comigo Olha meus amigos telespectadores do programa SuperTar Nós estamos aqui no Mercado Central Governador Adalto Pizerra Este mercado que foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1951 Quando foi no ano de 1974 No dia 15 de dezembro de 1974 Aconteceu um grande incêndio Aqui neste mercado, este mercado pegou fogo total Este mercado, uma curiosidade, ele tem três andares No dia 13 de maio de 1977 Este mercado foi inaugurado pelo ex-presidente da República Ernesto Geisel E então o governador Adalto Bizerra de Menezes Que hoje o nome do mercado constitui o nome dele Que inaugurou E este mercado que tem uma área total de 7 quilômetros quadrados Quando foi inaugurado, o mercado tinha somente um pavilhão Mais de 1951 até então Foram construídos mais três pavilhões E este mercado hoje tem 1.012 box Certo? E são três andares no mercado Então, este mercado é uma curiosidade Do povo do Juazeiro do Norte Aos visitantes, aos romeiros Que passam aqui por esta cidade Em torno de um milhão e meio de romeiros Na época, no mês de novembro, no dia 2 de finado Quando muita gente vem visitar o túmulo do então Padre Cícero Os meses que são mais visitados aqui na festa do seu padroeiro E os romeiros que atraem mais aqui no mês de novembro É uma curiosidade aqui Os comerciantes, todos que recebem os romeiros de todo o Brasil Um mercado bonito Um mercado interessante Um mercado realmente que recebe diversos turistas aqui Na cidade de Juazeiro do Norte Uma história bacana, né? O ex-presidente da República, Ernesto Geisel É o que vem inaugurar no dia 13 de maio Reinaugurar no dia 13 de maio de 1977 Com o então governador Adalto Bezerra de Menezes É mais uma curiosidade que você vê aqui no programa SuperTard Valeu? A gente volta já já com mais novidades para vocês Telespectadores do programa SuperTard Volto já! E aí E aí Tchau, tchau.